Um guarda civil municipal de 37 anos foi preso em flagrante por agredir a ex-namorada. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira no bairro Vila São Roque, em Limeira. De acordo com a polícia militar, uma equipe foi à residência da vítima para atendimento de um pedido de socorro. O homem chegou a dizer que havia acontecido um desentendimento com a mulher. A vítima estava com inchaça na região do maxilar e relatou à equipe que havia sido agredida. O guarda municipal foi encaminhado ao plantão policial, onde foi preso em flagrante por violência doméstica. Em nota, a Prefeitura de Limeira relatou que a situação está sendo acompanhada pela Corregedoria da Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.